Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo para você de Rocket League, gurizada, hoje com mais um Top 10, mas dessa vez, mano, um Top 10 foi inspirado, cara, ele é, esse Top 10 foi inspirado por causa de um item, mano, sim, isso mesmo. Nessa nova caixa que lançou aí, a caixa Victor, certo, veio uma roda chamada Infine, uma roda muito bonita, eu achei ela simplesmente linda, e cara, não existe essa roda da cor preta, você não consegue a cor preta dessa roda no jogo. Porém, mano, se você colocar uma console da roda Finio, mano, olha a roda que sai, olha essa roda que linda, mano, sim, é tipo um buraco negra toda preta, a Infine da cor preta, certo, não tem nenhum detalhe, nenhum design, nem nada, mas cara, eu achei simplesmente insano, é tipo um buraco negro, eu achei muito lindo, sério, eu sei que não tem nenhum detalhe, mas eu achei essa roda linda, porque eu gosto de cor preta de carro, cor mais fosca, assim, e mano, eu achei simplesmente bonita, você tem que admitir, mano, essa roda é linda, cara, eu achei muito linda, Infelizmente, essa roda não existe no jogo, você não consegue dropar ela em caixa, ou conseguir trocando, é só no alpha console mesmo, mas eu achei muito linda, e por isso, no vídeo de hoje, eu decidi aí fazer um top 10 das rodas pretas mais bonitas do Rocket League, mas as rodas pretas que existem, né, essa Infine aí não vai contar, porque ela não existe, certo, você só consegue usando alpha console, infelizmente. E bom, mano, então, começando aqui a lista do top 10, esse top 10 realmente foi inspirado nessa roda de Infine, porque cara, na minha opinião, muito linda, eu sei que é toda preta, mas, mano, eu achei linda, 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 tem até o design do pneu ali, parecido com a zomba, e dentro eu achei muito preto, é uma sensação de, sei lá, eu achei que combinou, eu vou usar essa roda direto, vocês podem ter certeza que eu vou usar direto essa Infine preta no alpha console, porque eu achei simplesmente linda, mas enfim, sem enrolação, vamos começar aqui o top 10 das rodas pretas mais bonitas do Rocket League, na minha opinião, certo, lembrando que é a minha opinião, se você não gostar, tudo bem, aquele blá 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 de sempre, né, mas enfim, todo mundo, sempre tem aquele cara que comenta, ah, mas tu falou errado, essa roda é feia, mano, é, cada um tem seu gosto, ok? Bom, começando aqui a lista, em décimo lugar, né, vou fazer décimo pro primeiro, na décima colocação, eu coloquei a roda Equalizer, mano, Equalizer da cor preta, uma rodinha muito bonita, hein, que vem na caixa Velocity, né, uma roda bem recente, e cara, essa roda muito bonita, ela tem uns detalhes em branco, né, do pré, do equalizador, né, não sei dizer, mas muito bonitinha essa roda, por isso que merece sim estar nessa lista, e ela custa atualmente cerca de 12 keys para quem joga no PC, certo, uma roda carinha, de certa forma aí, pra quem tem poucas keys que nem eu, mas é muito linda, mano, então, né, aquele negócio, se você tem keys, pode comprar que não tem erro, certo? Na nona colocação, agora tem uma roda muito querida por mim, eu amo demais essa roda, já faz um bom tempo que eu uso ela no jogo, vocês devem saber qual que é, que é a Vortex, mano, sim, eu vou colocar aqui a Vortex na nona posição, é a roda preta da Vortex, certo, que eu uso direto, acho que a cor da roda Vortex que eu mais uso é preta, porque eu curto bastante ela, e cara, é uma roda muito bonita, eu sempre gostei da Vortex desde quando lançou o jogo, pra quem me acompanha nas antigas sabe que a Vortex é a roda que eu sempre tô usando, sempre, sempre, e cara, a Vortex merece sim estar aqui no top 10, então, nona posição, coloquei aqui pra Vortex, né, que é uma roda paradão do jogo, você consegue ir dropando de boas, mas a cor preta dessa rodinha custa 3 keys, então, é bem baratinha de certa forma, certo? Na oitava colocação tem uma roda muito antiga no jogo, uma roda aí que muitos players gostam, ainda usam bastante, inclusive eu gosto muito dessa roda, que é a Chakran, a Chakran, é uma roda aí que vem na Champions Creed 1, veio na primeira caixa do jogo, e cara, ela é uma roda muito rara, que custa cerca de 8 keys atualmente, eu lembro que a cor preta da Chakran, ela baixou de preço numa época lá e voltou a subir agora, e mano, a cor preta eu acho muito bonita dessa roda, é bem estilosa, eu curto bastante a Chakran, sério, é uma rodinha que eu gosto bastante, eu não sei vocês, mas eu tenho essa coisa de roda simples, eu gosto mais, tá ligado? Eu curto bastante a Chakran, por isso que está na minha lista aqui na oitava posição, certo? Ocupando agora a sétima colocação, meu número da sorte, mentira, não é meu número da sorte não, é 7 o número da sorte da maioria das pessoas, né, mas não é o meu. Enfim, mano, tem a roda túnica, túnica, não sei como é que se pronuncia, é uma roda padrão do jogo também, a túnica, mano, e essa roda da cor preta especificamente, eu acho muito bonita, eu não sou muito fã da túnica não, eu já tive várias cores dela, mas só a cor preta eu realmente gosto muito dessa roda, é uma cor muito preta, essa roda é muito preta mesmo, sério, é bem bonita por causa disso, ela é bem preta, e cara, ela custa cerca de 8 keys atualmente, uma roda que aumentou de preço bastante, né, e mano, muito linda, é uma das rodas padrões aí, da cor preta mais bonita do jogo, eu curto demais essa roda preta, eu sei que tem muita gente que usa ainda, porque eu vejo direto nas partidas, enfim, mano, está aqui na minha sétima colocação. Agora na sexta posição, voltando aqui com uma roda de caixa, eu coloquei a Wonderment, isso, a Wonderment que veio na caixa de Natal, uma roda exótica, muito linda mesmo, a cor preta dela, essa roda eu achei muito bonita, e mano, custa cerca de 12 keys atualmente no computador, essa Wonderment, muito linda, muito linda mesmo, acho que a maioria deve ter gostado dessa roda quando lançou, infelizmente sou um daqueles caras frescão, que depende do item, eu já falei um milhão de vezes, depende do item eu não jogo tão bem, e a Wonderment é um caso, eu não consigo jogar bem com a roda Wonderment, não sei porquê, eu acho essa roda muito linda, mas eu não jogo bem com ela, tá ligado? Eu não sei, parece que ela fica grande no meu carro, eu não entendo, mas eu não me sinto muito bem, mas de beleza essa roda tem e muito, por isso que está aqui na minha listinha, na sexta posição, roda Wonderment da cor preta, certo? Agora entendo que no top 5, na quinta posição, talvez uma roda que surpreenda muita gente, é uma roda que eu especificamente gosto bastante, eu não vejo muita gente usando, que é a roulette, roulette, não sei como é que se pronuncia, eu sou um merda na pronunciação, e mano, é a roulette da cor preta, custa uma série de 3,15, é uma roda muito barata, vem aí na caixa turbo, e eu acho essa roda muito bonita, sério, essa roda da cor preta, especificamente da preta, mano, eu gosto bastante, um amigo meu tem ela, e cara, eu acho essa roda muito linda, eu não sei dizer, mano, eu gosto dos detalhes dela ali, mexendo, eu acho uma roda bem estileira, bem da lorinha de usar, e eu já usei de vez em quando, sim, no off console, eu também uso hoje em dia, uma rodinha muito bonita, eu considero bastante essa roda, por isso que tá aqui no meu top 5, certo? Agora aqui na quarta posição, temos uma roda padrão do jogo também, essa lista está cheia de rodas padrões, né, porque tem muitas rodas padrões aí que são muito mais bonitas que algumas exóticas aí de caixa, né, vamos ser sinceros, que eu coloquei a DS, a DS da cor preta, obviamente, essa roda aí, que é a mais cara das rodas padrões do jogo, custa hoje em dia 20 chaves, sim, 20 chaves, uma DS preta, uma vez era 4K, se não me engano, mano, eu subi demais o preço dessa roda, porque é uma roda muito, muito bonita, é uma roda que tem um tom bem fosco também, uma roda muito preta, e é por isso que é linda, tá ligado? Eu gosto de roda muito preta, e essa DS, mano, realmente é muito linda, eu acho estranho, porque a roda DS, eu só acho bonita a cor preta, o resto eu acho feio, é sério, eu acho feio, eu não sei porquê, mano, eu não consigo gostar de uma DS, sei lá, Sky Blue, tá ligado? Ou uma DS Saffron, não, só a preta que eu acho bonita, mas enfim, é linda demais, por isso aqui está na quarta posição, e é uma das rodas mais caras aí, não, pra ser sincero, a roda mais cara da lista, agora que eu dei uma olhada aqui, a roda mais cara da lista, a DS, que custa 20 chaves, né, mano, bem, bem apropriado também pra beleza, na real não sei, é meio carinho, né, mas a roda é bonita. Agora entrando no pódio aqui do vídeo, o top 3, certo? Eu coloquei na terceira posição a roda Draco, sim, mas a Draco, uma roda aí muito usada no jogo, muitos players consideram a Draco a roda mais bonita do jogo, e a Draco da cor preta, eu acho bem bonita, sinceramente, eu acho até a cor preta mais bonita que a branca, eu não sei, eu gosto, tá ligado, a cor preta, muita gente pode me julgar, mas eu acho bonita, sim, a Draco da cor preta, e ela é bem baratinha até por ser Draco, pintada, né, custa aí cerca de 9 chaves, é a Draco aí que vem na caixa nitro, certo? Mas eu acho muito bonita a rodinha Draco da cor preta, por isso que está na minha terceira colocação aqui da lista. Eu sei que é uma roda que muitos não consideram, né, da cor preta no caso, mas eu curto bastante, então é minha lista, né, minhas colocações. Enfim, mano, agora na segunda colocação tem aqui a roda que eu mais uso praticamente em Alpha Console, não, está na disputa também com a primeira colocação, uma roda que eu uso bastante em Alpha Console na segunda colocação, que é a Sunburst, mano, sim, a Sunburst é uma roda padrão do jogo, e cara, a Sunburst da cor preta, meu amigo, meu amigo, eu acho simplesmente demais, 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 sério, eu acho muito linda essa roda da cor preta, pra mim não tem nem discussão, é uma das, é a segunda, né, pra mim, mais bonita assim da cor preta do jogo, porque eu acho forte, eu não sei, mano, a Sunburst é uma roda que hoje em dia eu estou amando demais usar, eu me sinto bem jogando com ela, acho linda, e linda demais, ela custa cerca de 7 keys, né, a Sunburst da cor preta, mas eu acho que vale o preço, porque realmente é uma roda muito linda, né, mano, e agora vindo aqui no campeão aqui da roda mais bonita do jogo, na minha opinião, né, não podia ser outra que a roda Zomba, assim, a Zomba liderando mais um top 10 aqui, mas cara, eu já falei em vários vídeos que a Zomba preta é uma roda que eu curto muito, eu acho a Zomba preta muito, parei assim com a branca aí no quesito de beleza, eu curto demais a Zomba preta, e ela caiu o preço, uma vez era mais carinha, hoje em dia está custando aí cerca de 16 chaves, né, a Zomba que vem na caixa 4, uma roda já antiga no jogo, e cara, muito linda a Zomba preta, muito mesmo, eu acho ela demais, eu acho ela muito parecida com essa Infinium preta aí que não existe, só que ela é um pouco menos preta, né, a Infinium é tipo um buraco negro, você não consegue ver nada da roda, mas enfim, essa foi a minha listinha aqui do top 10 das rodas pretas mais bonitas do Rocket League, né, lembrando que a minha opinião é minha lista, então, se você tem uma opinião diferente, eu respeito, obviamente, cada um tem seu gosto e tudo mais, mas eu ficaria bem feliz se você comentar a sua lista aí nos comentários pra eu dar uma olhada e ver como é que são os gostos de vocês, né, o gosto da comunidade aí do jogo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano, lembrando, se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like me ajuda muito também, e se você é inscrito, também se inscrever, né, porque só fortalece aqui nós, tá ligado? E também comente aí alguma ideia pro próximo top 10 da semana que vem, certo? Lembrando que esses top 10 são inspirados na roda Infinium da cor preta, é sério, eu vi essa roda da cor preta e eu pensei, mano, vou fazer um top 10 das rodas pretas mais bonitas, porque, enfim, o preto aqui não existe, né, eu achei muito lindo. Mas enfim, mano, é isso, se você fez o próximo vídeo, valeu, e eu fui!